Boa tarde Eliseu, vamos mostrar aqui para você como você adiciona um produto no seu site, ok? Vamos lá, eu vou passar para você o link de acesso e quando você acessar no painel de controle você virar para essa página aqui, você virar aqui, o mouse aqui, está vendo? Você virar em produtos, adicionar novo. Adicionando um novo produto, ele vira para essa página e nós vamos colocar o nome desse produto novo. Vamos colocar aqui, vamos inventar o nome aqui, blusa amarela feminina. Ok, demos nome, nós iremos essa, isso aqui não tem uma ordem a seguir não. Eu vou seguir a ordem que eu faço, ok? Mas você pode ser uma que você achar melhor. Quando eu coloco o nome aqui, eu costumo vir aqui, escolho a categoria, como é uma roupa feminina, eu vou colocar mulher, ok? Se você quiser inventar uma categoria diferente, você vem aqui em adicionar nova categoria, ok? Vamos colocar a imagem do produto e temos aqui a galeria de imagens do produto. A galeria de imagens do produto é a primeira foto que vem na frente. A segunda, ela vai mostrar a categoria, quer dizer, perdão, ela vai mostrar a galeria de fotos, que vai aparecer junto com essas primeiras fotos. E a primeira foto aqui também, que vai dar aquele efeito de quando passa o mouse, que está mostrando a roupa de frente, quando passa o mouse, muda para de trás. Beleza, vamos ver como fazemos isso. Vamos definir a imagem do produto. Se você já tiver alguma imagem, ela vai aparecer aqui, está vendo? Biblioteca de mídia. Se você for colocar uma do seu computador, vai ser enviar o arquivo para dentro da biblioteca, ok? Clicamos em enviar arquivo e vamos selecionar. É bom você criar uma pasta no seu computador, para você sempre procurar achar, não ficar perdido quando for procurar, perfeito? A minha primeira imagem vai ser essa daqui, que eu vou colocar, ok? Vou definir a imagem do produto e ela vai aparecer aqui, perfeito? Agora, eu vou colocar adicionar galeria. A galeria, eu vou escolher a segunda imagem, mas poderia ser, se você tivesse mais quatro imagens, você ia selecionar as quatro imagens. Mas aqui no caso, eu vou selecionar essa e vou selecionar essa. Perfeito? Aqui está a galeria. É muito importante lembrar que essa primeira foto aqui, não pode ser, quando você for botar na galeria, nunca coloque a primeira foto da galeria igual a de cima, senão ele não vai dar o efeito. Colocamos uma imagem diferente, perfeito? Vamos voltar aqui para o lado direito. Se você quiser acrescentar alguma coisa aqui, você pode acrescentar. Mas geralmente eu não acrescento aqui não, eu deixo para acrescentar aqui. Mas vamos com calma. Nessa primeira parte aqui, olha, eu dei o nome, eu não coloco acrescentar nada. Produto simples, ok? Vou colocar o preço dessa blusa. Vamos supor que ela custa 150 reais. 150, digo 150 reais, ok? Se fosse um preço promocional, eu ia colocar aqui em vez de 150, o preço promocional de 130, ok? Aí ela ia aparecer lá com dois preços. Ia aparecer o preço aqui de 150 arriscado e o preço do ovo de 130, para a pessoa ver que teve uma promoção. Mas como eu não quero colocar promoção, vamos deixar só 150, ok? Perfeito. Eu vou trocar o nome da blusa, porque a mulher está com blusa preta e eu botei amarela. Então eu vou ajeitar aqui o nome aqui que está errado. Blusa preta. Depois que eu coloquei o preço, eu vou colocar a entrega. A entrega, você vai colocar o peso. Se o seu produto for ter a camisa embrulhada, for ter 300 gramas, você coloca 300 gramas aqui. Você vai colocar o comprimento, largura e altura. Geralmente, isso é o que vai definir o preço do frete. Geralmente, no caso aqui dos modelos que eu coloquei, eu botei o peso de 1, que são as larguras mínimas que o correio entrega. 16, 11 e 2. Mas isso daqui é fictício. Você, na hora, vai colocar mais ou menos o peso da tua roupa e as dimensões mais ou menos, ok? Essas aqui são as dimensões mínimas. Para o frete poder ir e você não perder dinheiro no frete. Colocou isso daqui? Nesse ponto aqui, você vai escrever sobre o seu produto. Quer camisa ou alguma coisa? Não sei o que. De tecido tal, tal, tal. É o texto que você vai colocar lá. Perfeito? Feito isso, agora é só você vir aqui em publicar. Quando você publicar, ele já vai estar mandando para o site. Perfeito? Você viu que é simples, não tem dificuldade. Quando terminar de rodar ali, pronto. Já foi publicado. Agora nós vamos no site. Vou mudar um F5 aqui no site. E ver como que ficou o nosso produto. Ele não está aparecendo aqui, porque aqui eu coloquei sempre o importante é ir para a loja. Mas se você rodar na setinha, o produto está ali, está vendo? Olha o efeito lá, olha. Botei a primeira foto e a segunda foto, que faz daí esse efeito aqui muito bom. Correta? É só isso. E se a pessoa entrar na loja também, ele vai ver a nossa blusa que já está ali. Está vendo? Ok. Você percebeu aqui que o tamanho ficou diferente entre esse produto e esse produto. Porque quando eu fiz aqui agora, eu fiz de tamanho diferente. O modelo aqui tem esse quadradinho e o retângulo. Vai da sua escolha. Se você quiser que as fotos tenham esse tamanho aqui, você acha que fica mais bonito o retângulo do que o quadrado, você faz a medida de altura e largura e marca essa altura e largura para ser o seu padrão. Para elas ficarem todas certinhas, como essas que estão aqui. Ok? Então é isso daí. Tenha um bom domingo para você e uma boa semana. Qualquer dúvida, é só perguntar. Tchau. 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 Tchau.